Aí lá vem o Brasil de novo. Dentro do sítio, no bem, vem lá, faz no gol, faz no gol, ganhou! Teve tudo pra fazer o segundo gol do Brasil. A jogada do Jean foi muito boa, né? Posição legal ali, a área ali, mostra que é posição legal, ele meteu pra fora.